O que é o Gustavo Milani? Os holofotes voltam para ele, tem feito a diferença em campo, caiu. No último jogo, marcou dois gols e é claro que vem com muita confiança para tentar ajudar o time ofensivamente. E a escalação do time da casa está na pedra. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora. Vamos nessa! E que eles entrem ligados a fim de jogo. E eles descem para o ataque. Faz bem o corte. Vai conduzindo para o ataque. Dá ali, dá até para cruzar. Bem no cruzamento. Tinha disputa, tinha pressão, ele fica com ela. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. E o time se manda para o ataque. Só fazer para passar à frente. Vai bem e faz a defesa. Atenção, escanteio na área. Afasta mal o cruzamento. O cruzamento tem ataque ainda. Bom corte. A jogada era boa. Faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Lateral. Bom, 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 bom passe pelo alto. Corta o passe dentro da área. Criança. 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 Corta a defesa na área Deu boa, bola, bola, boa Entrega a bola, passe ruim Crizan Vem chegando bem o ataque Esse é Crizan Passe errado, a defesa agradece Esse é o tal do futebol reativo Aceitando as espetadas Tomando pressão Pra sair do contra-ataque, quem sabe Se joga na bola Pra fazer a defesa Vai bem o goleirão Tentativo de cobrança curta Pra trás, ele cruza Recebe Crizan Tocou e é gol Gol Placar aberto Sai o primeiro gol Vamos dar uma olhada de novo no lance Foi um passe cruzado pra trás, açucarado E aí ele ficou de cara pro gol Não tinha como errar Eu confirmo o placar um a zero Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo Tocando a bola no próprio campo Chamando o adversário O placar é bom Apita o árbitro Intervalo de jogo Um a zero no placar Daqui a pouquinho O segundo tempo Caiu Na minha opinião O primeiro tempo dele Foi ok Foi bom E pra você? Olha Vilani Não dá pra criticar o cara Que fez gol no finalzinho E deu a vantagem pro time Antes do intervalo, né? Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilani Tô de olho neles Foi falta O árbitro aplica a vantagem Vamos pro jogo Domina Levanta a cabeça Toca de lado Espera o momento Direto pro gol Gol De voleio sensacional Chicotada na cara dela Vale a gente viver esse gol Bola pelo alto Pra área Na medida E aí Não se intimidou Com a marcação não Finalizou E montou pro gol Pra recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Esse é a Crisã Bateu Vai fazer Vão encaixando Contra-ataque Segue no contra-ataque Perde a bola Perde a chance Do contra-ataque O time não se assusta Com a torcida contra E tem mais posse de bola E tem feito Muito bom uso da bola Controlam a partida Mas também buscam o gol Vão vencendo o jogo Por enquanto Vilani E eles descem pro ataque Desce pro ataque Aparece opção Recebe Crisã Cabe o levantamento Quero ver Gol Adivinha O segundo Tá olhando firme Pro hat-trick Será? Botaram a marcação Na roda E souberam esperar A hora certa Pra acelerar E a finalização Foi a queima-roupa Tava bem perto Do gol Tá ficando feio 3 a 0 Passa errado A defesa agradece A defesa agradece Quero ver Gol Esse é o lance do gol Inicia com uma bola Enfiada Desarrumando Completamente a zaga E daquela distância A finalização Acaba sendo mais fácil Foi a queima-roupa Partida perto do fim Placar só aumenta Final de jogo Tudo decidido Calado o estádio Caio Ribeiro Que chocolate A reação da torcida É um reflexo Do que elas estão vendo Em campo Olha o gol Vai bem E faz a defesa Com organização E talento A bola passa De pé em pé Isso é qualidade Oh Caio Vilani Eu adoro Esse estilo De jogo Passa Pertinho Que perigo Que bomba Já tem cartão E por isso Vai embora Por uma questão De cautela Caio E está certo Não querem dar chance Para o azar Vilani No limite Te mantém a bola Que mantém a bola em jogo Ele devolve Troca de passes No campo de ataque Eles vão tentando Envolver a defesa Da adversária Dá para cruzar Temos mais dois minutos Para a bola parar de rolar Vai descendo Vai descendo Vem o contra-ataque Levantou Bom A visão do jogo Ele protege Fim de jogo Derrota dura E em casa Foi um péssimo resultado Vilani Mas também nos surpreende Pelo futebol Abaixo da crítica Que jogaram hoje Só podia dar nisso mesmo Gastou a bola Caio Jogou demais Claro que eu vou elogiar A atuação dele Vilani Foram dois gols E uma grande partida Nessa vitória Comeu a bola hoje Vem o contra-ataque